Sabe aquele dia Um dia lá no quarto Quando você pensou que estava abandonado Ele viu você chorar Ele estava lá Lembra quando você fez aquela oração E disse pai eu não aguento essa aprovação Ele estava lá E viu você chorar Ele estava lá E não deixou você morrer Ele estava lá O tempo todo com você Ele estava lá Tirando as pedras do caminho E 24 horas nunca te deixou sozinho Ele estava lá Pra acalmar seu coração Ele estava lá Ouvindo a sua oração Ele estava lá Pra te acalmar Deus conhece o seu limite E sabe a hora de acalmar o mar Ele sabe exatamente quando você quer chorar Ele está lá Ele está lá Todos os pensamentos mais profundos do seu coração Deus conhece o seu limite Deus tem uma ponte no deserto pra você Água pura pra você beber Ele é refúgio, é remédio na hora do amor Teu amigo, teu Senhor Ele estava lá Ele estava lá E não deixou você morrer Ele estava lá O tempo todo com você Ele estava lá Tirando as pedras do caminho E 24 horas nunca te deixou sozinho Ele estava lá Pra acalmar seu coração Ele estava lá Ouvindo a sua oração Ele estava lá Pra te acalmar Deus conhece o seu limite E sabe a hora de acalmar o mar Ele sabe exatamente quando você quer chorar Ele está lá Ele está lá Todos os pensamentos mais profundos do seu coração Deus conhece o seu limite Deus tem uma ponte no deserto pra você Água pura pra você beber Ele é refúgio, é remédio na hora da dor Teu amigo, teu Senhor Você não vai parar Você não vai parar E não vai desistir Se alguém tentar se levantar Deus vai lutar por ti Você não vai parar E não vai desistir Se alguém tentar se levantar Deus vai lutar por ti Você não vai parar Deus vai lutar por ti Você não vai parar E não vai desistir Se alguém tentar se levantar Deus vai lutar por ti Deus vai lutar por ti Você não vai parar E não vai desistir Se alguém tentar se levantar Deus vai lutar por ti Ele sabe exatamente quando você quer chorar Deus vai lutar por ti Ele está lá Ele está lá Deus conhece o seu limite Deus tem uma ponte no deserto pra você Água pura pra você beber Ele é refúgio, é remédio na hora da dor Teu amigo, teu Senhor Teu amigo, teu Senhor Teu amigo, teu Senhor